Ninguém acha que os delinquentes são legais hoje em dia certo? Havia toneladas de gangues quando era vivo, meu irmão mais fé Eles rasgariam toda essa cidade, suas motocicletas super barulhento Todos eram ousados, brigavam o tempo inteiro cuidando dos próprios problemas Agora preciso que há de todo título nisso, é por isso que eu vou fazer uma nova era de gangues Mesmo sendo pequeno, talento grande por dentro, só preciso de um golpe pra derramar o seu sol Tô escutado do meu voo, artista me ensinou, me transforma numa arma perfeita para o combate Mãe girussando de Mike, então me chamando de Sando para Mike Mike, vê se vamo com a manta Eu só passo o palo, matando, balando, fuga de Messi igual a fláxica dos tiratos Tô chegando, montando toda essa pirana, mira, toca-me as minas, cortando dinheiro alto Pande o dinheiro com a minha, dinheiro sujo, puxa, gafando, pressa, miséria Meu fogo soma e nem gasto, e mexe o seu toque de guerra Então pera, pois eu tô na guerra, comando toda essa guerra Já mais bateria, soma mina, muito menos dela Só moleque, comi, tu se perde, se amassou na briga, então não me estresse Eu já era bravo, quando é a criança, derrubando sorte, isso é apenas um tempo Se convivra mim, vai, não se curvou, o suficiente Traguendo ali, tão necessitado, morte pra ele, quem te apresente Da minha gang, quantos perderam, quantos falharam Quantos e-mails, é uma briga pesada, me indica quantos deles que recuaram Não tem, tá ligado que a gente sempre vai além Cê desiste no combate, mantendo essa fé A luta não vai terminar, enquanto estiver consciente, mas me mantendo de pé Mesmo não, sendo para, não para, eu porto ligado Você vai lutar com tudo, deixa de ser fracassado Confio no seu ditado, você é forte, essa caralha, acredita em toda minha gang Contendo só fiz o raro, vamos da língua ralada, mas não ficamos baratos Mesmo com muitos inimigos, enfrentamos o perigo Cê precisa de toda essa gente pra vir me enfrentar Mas que o ventinho é maldito Com o suco, vou te machucar quando você se combate Moçando a velocidade, amassando meu inimigo Vou te mostrar a verdade, consulta a mortalidade Eu não vou ter piedade, se soltando, não vai ser do sul Será bravo, é quem que no Japão? Eu sei que sou contra de massa, pode ser macemido Sabe que eu sou um perigo, contra mim, tô fodido Você tem que ter coragem, vai querer brincar comigo Melhor que não pede, então não pede, você não vai querer vir me enfrentar Então já entende, moleque, me mata Com a cena, se chute, vou te derrubar My game A cena, se faz pena, se um golpe te deixa no chão Sou roubo na gacete dos dedos, se faz atenção Sou lindê da barioga que existe no Japão E a de festival, em gang rival, encurrala o traque tentando matar Na noite obscura, com brilha da luz, sabemos que sangue iremos derramar Já chega favorando tudo aqui então Porrada na cara, desce, faz filão Se liga que você vai sair impune, depois de ter contato, não meu irmão Então venha como se quiser, no final fica de pé Eu danço aqui, cada chute, se solna letal Derrubando adversários com apenas um golpe Batalhando contra mim, sabe que faça mal Por isso que eu sou demido, repara nisso Perceba que isso é algo difícil de imaginar Um garoto da minha idade, tá com terror na cidade Com grande facilidade, que pode enfrentar A briga contra quem divide toda a nossa gangue Se torna no alvo, se for os inimigos Mas fomos avisados, se continuar nós perderemos muitos dos nossos amigos Por isso o Drake dispersou, me dá sozinha pra você poder me perdoar Tá tudo na boa, meu mano, nem lembro por que decidimos brigar Ele sempre foi um homem de palavras tão desesperados, por quê? Ele prometeu que governera o mundo comigo, então não vai morrer Sempre foi tão forte e agora na morte, por que iria recuar? Sabemos que o Drake é forte pra caralho, não vai ser a facada que vai o parar Da minha gangue, quantos que perderam, quantos que molharam, não tem Tá ligado? Sempre indo além, sem desde que se matem, tu essa fé A luta não vai terminar, então faça o que quiser Ninguém vai ganhar essa luta enquanto tiver um dos ossos de pé Combate, machacapando, você se combate, mostrando velocidade Amassando meu inimigo, combate, mostra a verdade, consulta a mortalidade Eu não vou ter piedade, se torna não sabendo, só lhe deram Marroquendo, já prometi que sou fantástico, mas a produção é termina Sabe que eu sou um perigo, contra mim sendo punido, você tem que ter coragem pra querer brincar comigo Melhor que não desce, então não flex, você não vai querer vir me enfrentar Então já esquece, moleque, me mata, com as penas, um chute, vou te derrubar My gang, aquele só espera, se um copo te desce no chão Sou roubando a minha cerveza, 250 T, sou o líder da Mayorka, quem existe no Japão Sou roubando a minha cerveza, 250 T, sou o líder da Mayorka, quem existe no chão